Exatamente essa pergunta, exatamente essa pergunta. Vocês escreveram um livro falando que o cara fez isso, que pode ser aquilo, mas vocês não podem provar nada, tá? Não podemos afirmar, mas como eu já falei em outros vídeos aqui, dessa playlist, nós não podemos afirmar, mas podemos analisar os títulos e seguir o caminho que estes e seus nomes originais em português em francês e inglês transmitem como resposta. Isso aqui é a pesquisa lógica, tá? São dados lógicos. E para que fique claro, já aprovamos três títulos, quatro, na verdade, quatro títulos da lista do Victor de Maio de modo indiscutível, pois os nomes são estrangeiros, tá em inglês. Tá falando do exterior. Acabou. Sem falar os demais títulos que não tem ocorrência, não tem incidência no Brasil. De acordo com as próprias traduções, os títulos que o Victor de Maio inventou. Porque ele inventou de acordo com a imagem que ele viu das películas, tá? Isso é um fato. Isso é fato. Tá? Então, continuando aqui. Vamos lá. Esse aqui é um dos filmes que o Capelário e o Ferreira não encontraram. Você pode ver lá no livro deles, não vai ter, tá? Esse título aqui do Victor de Maio, eles não encontraram, tá? Pode ver, pode pegar aí. Se você tem aí verdade sobre início do cinema no Brasil, do Capelário, do Jordi V. Capelário, Paulo Roberto Ferreira, pode pegar aí. Pega aí e acompanhe você mesmo. Um professor de violino lecionando as suas discípulos. Pega aí e compara pra você ver. Não tem. Pega lá o final do livro, não tem. Tá? As listagens que eles põem lá, sendo nacional ou estrangeiro. Podendo ser nacional ou estrangeiro. Pega lá pra você. Não tem isso aqui. A gente já encontrou, ó. Apresentamos esse título possível, Concerto. Que é o nome do título, Concerto de Luz de Lumières. É de 1896, ou seja, um ano antes. Onde temos um homem aí, tocando violino, que seriam suas discípulos, seus aprendizes. Que acompanham juntamente com o piano, tá? Então, o título em português seria Concerto. Assim como na descrição do filme da lista de filmes do Victor de Maio. No caso, esse Concerto. A tradução literal, Concerto, Concert, né? Do inglês. Seria o correto. Mas, aqui, o Victor de Maio, ele colocou exatamente o que ele tá vendo na imagem. Foi o que eu falei antes. Um professor de violino, aqui, é como se ele estivesse ensinando duas pessoas. Seus aprendizes, seus discípulos, seus alunos. No caso, duas mulheres. Então, essa é a ideia que ele traz no título. A gente pode ver isso. A gente percebe que ele pegou os filmes, né? E, de acordo com o que ele viu, eu canso de falar isso nos vídeos. Ele pegou o filme, de acordo com o que ele tá vendo na imagem, ele criou o título. E é exatamente isso mesmo. Não tem erro. Tá? Não tem erro. E aí, aqui, a gente traz. É o que, de fato, as imagens sugerem. Você olhando isso aqui, o que você percebe? Você pode pegar o título aqui, ó. Concert 1896. Tá? Se quiser colocar Louis J. Limear também. Entra aí. Entra no catálogo Limear lá. Ou entra aí no Google mesmo. E, simples. Esse aqui é sobrevivente. Tá? Você consegue estar visualizando na internet e tal e tudo mais. Né? Etc, etc. Então, o filme aí tem 40 segundos. Tá? Tem aqui algumas informações. Tá? E a gente conclui dizendo exatamente o que eu acabei de falar, né? Ele pode, de fato, ter exibido esse filme. Esse aqui foi o único que a gente encontrou que tem essas características que tá lecionando, que tem um violino, que parece algo, um concerto, sabe? Algo mais artístico nesse sentido, né? Que tem algum instrumento musical. Então, a gente trouxe esse filme aqui. Que é o único dessa característica. Não tem outra. Não existe, tá? Desse período. Então, de certo, ele exibiu isso aqui. E o ano de 1896 permite que isso aqui tenha chegado no Brasil. Como a gente já tem a confirmação do Almanac Larment. Falando aí de distribuidores de filmes, películas e dispositivos cinematográficos no Brasil. Então, muito desses ocorridos aqui são plausíveis, tá? Então, é difícil discordar dos mascates, né? Dos ambulantes, dos maltrapios, dos enganadores, dos espertões aí igual Cunha Salles. Pessoal distribuindo, fornecendo isso aqui a rodo, né? Falsificando, como eu falei, convertendo o estilo americano pro estilo francês, do francês pra americano. E misturando tudo. E dispositivos variantes desses próprios dispositivos que foram sendo inventados e por aí vai. É uma balbúrdia generalizada. Continuando, vai. Saída de devotos de uma igreja. Ao analisar essa filmagem aqui, a filmagem, a película em si, né? Porque esse filme aqui, ele é sobrevivente, né? Pode ver que ele é sobrevivente. A gente deixou aqui destacado que é possível ver. A gente analisou, saída de devotos de uma igreja, tal, tal, tal. Aí, la sortie de l'église santa perpédia. Então, aqui a gente, né? Pegou, tal, 1896, catálogo Limière. Diversas pessoas aqui saindo de uma igreja, tal, tal, tal. Condiz, condiz com o título do Victor de Maio, tá? O título original, ele tá especificando aonde que é. Isso aqui tá óbvio, tá nítido, tá especificando aonde que é. Agora, como é que eu vou saber se o Victor de Maio exibiu isso aqui ou não? Fazendo um comparativo. Quantos remanescentes, quantos registros nós temos sobreviventes ou perdidos de películas que retratem pessoas saindo de igreja, ou que tenham frente de igreja, ou algo relacionado. Né? É essa análise que você tem que fazer. Tá? E esse foi um dos prismos que a gente utilizou. Então, o filme, ele é sobrevivente. Tá? Você pode estar visualizando ele aí. E esse aqui... É o título que o Victor de Maio deve ter exibido. Com certeza, porque não tem outro. Não tem outro plausível pra isso aqui. Não existe. Né? Então, nós vemos aqui pessoas com vestes da época, né? Saindo de uma grande igreja ao fundo. Sobre, né? Podemos traduzir, né? Sobre esse tema. Pessoas, né? Como devotos. Vemos crianças também nas imagens. Tem duas imagens que a gente anexou aí. Como vocês puderam ver. E todo mundo vestido formalmente, tá? E esse é um filme que é o mais... Se assemelha, tá? Com a descrição do Victor de Maio, tá? E por conta dessa condição, a gente acredita que ele tem exibido isso aí no teatro mesmo. Lá no Cassino Fluminense. O que mais nos intriga, nos títulos de Victor de Maio, é o elemento de incerteza, né? Observe o título. Saída de devotos de uma igreja. Então, quando nós fizemos os estudos aqui, Nós fizemos várias análises. Por exemplo, saída de devotos de uma igreja. Que igreja? Qual igreja? Da onde? Onde? Cadê? Localização, especificação? Não tem nada. Então, leia com atenção. Devotos de uma igreja. Preste atenção nesse detalhe. Uma igreja. Essa igreja seria onde? Qual o seu nome? Qual cidade ou país? Observado por esse escopo, podemos entender se tratar de um filme estrangeiro ou indefinido. Mas cabe o detalhe. Essa igreja, no fundo, não existe no Brasil. Por quê? Duas condições. A primeira foi a que nós já falamos. O estudo específico. O estudo específico. A primeira condição. Que é o título em si. Quando comparamos com o do exterior. Que do exterior tem a especificação de onde é o nome da igreja. E o segundo elemento. Pesquisar a imagem. A imagem referente que a gente tem. No caso, essa imagem não é daqui. Então, quando nós levantamos películas e fotogramas antigos. Como, por exemplo, o Mark Ferris. Que eu adoro mencionar aqui. Não tem referência nenhuma. A gente não tem gravações cinematográficas curtas. Que trazem pessoas saindo de igreja. De filmes brasileiros. Né? Desse período de 1897. Portanto, só pode ter exibido um filme estrangeiro. Isso é uma conclusão lógica.